Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo do Dream League Soccer galera E dessa vez galera, estamos aqui para um super vídeo Vamos usar aí 10 agentes lendários Bom, como vocês sabem, meu time aí está com 40 jogadores já Então não dá para conseguir adicionar nenhum jogador a mais no elenco né Bom, o que eu vou fazer galera? Tá vendo aqui o Cristiano Ronaldo galera? Ele está com 100 de velocidade, 100 de aceleração, 100 de energia né, o vigor 96 de controle de bola, 89 ali de chute, 100 de força 59 de entrada e 97 de passe né galera? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou liberar o Cristiano Ronaldo galera Vocês vão me perguntar, por que você vai liberar o Cristiano Ronaldo? Tá doido? Não galera, o que acontece? Eu upei o Cristiano Ronaldo quando eu upei ele galera Eu estava upando junto com todos os outros jogadores aí do meu time né Aí acabou que nele acabou só indo o up de preparo físico galera Então a finalização ali do Cristiano Ronaldo não aumentou Sem falar que eu acho que também usei técnicos raros né E acabou que deve ter upado ali o passe dele, o controle de bola Mas a finalização não aumentou mano Então eu vou reupar o Cristiano Ronaldo E tentar ganhar um avanço nele né galera Pra transformar ele em 99 de overall Ou até mesmo quem sabe acende overall né galera Bom, eu tenho aqui um técnico lendário galera Lembrando, eu sempre aconselho a vocês Usem o técnico lendário para upar jogadores Por que galera? Tá ali escrito Técnico comum 5% de chance de você ganhar um avanço Técnico raro 10% de chance de você ganhar um avanço Técnico lendário 20% de chance de você ganhar um avanço mano Sem falar que o técnico lendário upa todas as características Beleza galera? Bom, vamos lá Vamos liberar aqui o Cristiano Ronaldo Nossa Espero que eu consiga o Cristiano Ronaldo nesses 10 agentes lendários mano Espero hein Tomara Vamos transformar em um técnico preparo físico Eu também vou precisar de técnico técnico Mas a gente consegue aí ao longo dos agentes que eu for abrindo Beleza? Cristiano Ronaldo aí liberado do time Nossa, que falta que faz o Cristiano Ronaldo hein Vamos usar agora os 10 agentes lendários galera Super vídeo aí pra vocês Vamos lá Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro jogador galera? Não é o Cristiano Ronaldo Quem é? Vamos ver quem é Um jogador branco aí Quem é esse? Jimenez Mano, um zagueiro aí de overall 80 né Jimenez Aí a gente vem aqui em liberar jogador de novo Sempre quando vocês vêm nessa aba de liberar jogador galera Tomem muito cuidado pra não liberar o jogador errado hein Eu vejo muita gente que libera o jogador errado Tomem muito cuidado Vou pegar um técnico técnico agora Beleza Vamos voltar lá Vamos usar mais um agente aí galera Quem veio? Quem veio? É a camisa 7 É o CR7 É o CR7 Será? Ah mano aí trollou Ah A senso mano Ah Que isso Logo na segunda ali Já achei que era o CR7 Caramba Vamos lá Tem que liberar o jogador né Se não liberar o jogador Não tem como usar o técnico Vamos pegar aqui um preparo físico Beleza Vamos lá usar de novo Deixa eu usar esse olheiro lendário aqui primeiro Vamos ver se vem o CR7 Veio ninguém de bom né Veio o Chaka aí E o Gonzalo Verdu Bom Vamos lá No agente Vamos lá galera Usar aí mais um agente lendário Quem será que vem mano Espero que seja o CR7 Lembrando galera Que se eu não conseguir contratar o CR7 nesse vídeo Eu abro o live aí mais tarde Contratando o CR7 Beleza galera? Vamos lá Vamos lá Espero que seja ele mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá CR7 Quem veio? Não Não é o CR7 agora Quem é? Olha o Haaland Veio pro nosso time aí O Haaland galera É Haaland aí no nosso time Eu acho que eu vou ficar com o Haaland hein galera Eu vou ficar com o Haaland mesmo E eu vou liberar quem? Eu vou ter que liberar alguém Vou ter que liberar alguém aqui de azul mano Eu vou liberar o Danilo Posso liberar aí o Danilo Lucas Moura pode ficar aí no time Eu vou liberar o Danilo mano Vou liberar o Danilo mesmo Vai lá Adios Danilo Beleza O Haaland vai ficar no time Vamos deixar o Haaland aí no time O mito Vamos lá Usar outro técnico lendário aí Quem será que vem agora galera? Quem será? Tem que vir um CR7 Meu Deus Não tem tantos jogadores lendários assim não Eu tô com a maioria dos jogadores lendários Eu tô com quantos? Eu só tenho um jogador raro no meu time agora né Então tô com 39 jogadores lendários galera Tô com 39 Não tem muito jogador lendário assim pra vir né O Bonucci já tá aqui nas janelas de transferências E o Bruno Fernandes também Então esses dois também não vão vir aqui no agente Acredito que não venha né Bom, vamos lá Usar mais um agente lendário aí Ué, quem veio agora? Quem veio? Agora eu não sei quem é Jadon Sancho Mais um bom jogador mano Mais um bom jogador Eu posso liberar o Lucas Moura né Posso liberar o Lucas Moura aí Pra ficar com o Sancho galera O que vocês acham? Eu acho que eu vou liberar o Lucas Moura também mano Vamos lá É a reformulação na equipe Reformulação total aí na equipe Eu já gravei com a seleção brasileira né Então vamos lá Vamos liberar aqui o Lucas Moura Eu vou ficar com o Sancho também mano Acho que eu vou ficar com o Sancho também Cadê o Lucas Moura? Cadê ele? Vamos liberar ele aqui Lucas Moura É a equipe reformulando por completa galera Vamos lá Falta 6 agentes lendários galera Vamos usar mais um aí Agora Quem veio? Quem veio? Pastore mano Veio o Pastore aí Overall 80 Meio campista É Tá difícil de vir o Cristiano Ronaldo galera Tá difícil de vir Mas Não se preocupe né Como eu disse Se eu não conseguir o Cristiano Ronaldo aqui nesse vídeo A gente vai conseguir aí na live mano O Cristiano Ronaldo não vai meter o pé do meu time A gente vai recuperar ele Vamos lá Liberar aqui o Pastore Vamos usar aí mais um agente Falta 5 agentes galera Vamos lá Vamos ver quem veio Quem veio? CR7? Não, não é Quem é esse? Varane Mano É um excelente zagueiro Mano Só tá vindo jogador bom pro meu time Só tá vindo jogador bom pro time E agora Quem eu tiro? Não tem mais quem tirar galera Agora não tem mais quem tirar Quem eu tiro aqui? Keline tá com 92 Sérgio Ramos 92 Não tem mais quem tirar Eu posso tirar o Marquinhos né Posso tirar aí o Marquinhos do time Só que aí vai dar ruim mano Só que aí vai dar ruim pra quando eu for upar né O Up não vai chegar Pode ser que não chegue no Cristiano Ronaldo Up galera Aí pode dar ruim mano Eu vou ter que liberar Ou o Sancho ou o Varane Eu acho que eu vou liberar o Varane mano Porque o técnico lendário né Só upa 3 hein No upa 4 jogadores Aí ia dar ruim Então vamos ter que liberar aí o Varane infelizmente Mas depois a gente vai contratar ele sim mano Depois a gente vai contratar o Varane sim pro time Vamos liberar aí o Varane Vamos lá 4 agentes lendários Quem será que vem? Quem será? 17? 7? 37? Só tá vindo camisa 37 né Quem veio? Lucas Hernandes Lucas Hernandes aí Do Bayern de Munique né Ou é o do Não peraí Eu confundi Não acho que é o do Bayern Ou é o jogador do Do Atlético de Madrid Agora Agora deu um bug aqui na cabeça Mas comentei aí O Lucas Hernandes é da onde galera? Eu acho que é o do Bayern né O jogador do Bayern de Munique né Bom vamos lá Liberar ele aqui Pra galera que pergunta como consegue muito técnico né Tá aí ó Tava com um técnico apenas lendário Já tô aí com dois técnico técnico lendário E cinco técnico preparo físico lendário né Vamos lá Três agentes galera Quem será que vem mano? Tem que vir alguém bom mano Tem que vir um CR7 Vamos lá Quem veio? Quem veio? Quem será agora? Não é o CR7 agora Ou é? Não, não é Não é ele Toliço 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 é ruim mano Acho que ele é ruim né Vamos ver aqui a cartinha dele É ele é ruim Não tem jeito não Vamos liberar ele Toliço Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui na Numeração do time Editar jogadores Ah o Harland está K7 mano Vamos tirar essa camisa aqui do Harland Vamos pôr um 99 aí mesmo Harland não pode ficar K7 não Quando vir um jogador K7 Eu já sei que vai ser o CR7 mano Vamos lá Vamos ver Vamos ver se vai ser agora Dois agentes lendários galera Dois agentes Temos duas chances aí de vir o Cristiano Ronaldo Quem será que vem? Quem será? Quem será? CR7? É o CR7? Será? Será? De Maria mano Trolou de novo o jogo Que isso? O jogo está trolando mano O jogo está trolando Está complicado hein Está complicado O jogo está trolando O Di Maria é bom galera Para quem gosta aí do Di Maria Vale sim a pena contratar ele Vamos liberar ele aqui Vamos lá Última tentativa Última tentativa galera É o último agente lendário aí Vamos ver Quem será que vem? Quem será? E não veio o CR7 Talvez seja o Kolibali aí né Kanté né Kanté Kanté até que é mais ou menos Se bem que a finalização do Kanté é horrorosa né Mas para desarmar né Até que ele é bom Só que ele é muito baixo né Então eu prefiro o Pogba do que o Kanté Bom vou liberar aqui o Kanté né E vou ter que deixar aí o CR7 Para a gente contratar na live galera Não sei se vai dar tempo de fazer live hoje Se der tempo eu vou fazer aí depois das 5 Beleza galera Depois das 5 aí a live Talvez umas 5 e meia aí a live Então já fica atento aí galera Já fica atento Vamos liberar aqui o Kanté Bom então é isso galera Infelizmente não conseguimos o CR7 Mas conseguimos 2 bons jogadores novos aí Para o elenco né Para reforçar o elenco Inclusive eu posso upar eles agora mano Eu posso upar eles agora Só que eu acho que eu vou deixar para depois mano Eu não estou querendo gastar dinheiro comprando O Bonucci aqui né Para depois upar o Cristiano Ronaldo Bom Mas enfim galera É isso Vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixe o like aí Fortalece no like galera Então é isso Valeu fui E até o próximo vídeo Tchau Tchau